Olha, você oficialmente não está preparado pro game que você vai ver aqui Eu vou mostrar, vou jogar um pouquinho E quando esse vídeo for pro ar, o meu plano é estar ao vivo na twitch.tv.patif Se você clicar, eu não tô ao vivo ainda Quer dizer que logo menos eu estarei ao vivo jogando Getting Over It With Bennett 40 Que é este jogo aqui E você quando... Mas Patif, que jogo estranho, mas eu duvido você não ficar com vontade de jogar Não ficar aflito E caso você queira, eu vou deixar o link aí no top da descrição da Steam dele E o produtor do jogo me mandou, me deu acesso antecipado Esse jogo sai só no dia 6 de dezembro Mas deixa, clica lá em Add to Wishlist Adicionar a sua lista de desejos Porque ajuda muito ele, que é um produtor independente do jogo Dá pra continuar de onde eu parei, mas eu vou mostrar do New Game Eu vou explicar como funciona Esse é um jogo muito mais legal pra gente jogar ao vivo e ir sofrendo juntos Mas resumidamente, é um homem dentro de uma panela com uma marreta Tá vendo essa bolinha ao redor da marreta, uma partinha clara? Isso é o meu mouse, tá? Então onde eu coloco isso, a marreta tenta isso Eu tento arrastar muito, não vai muito mais longe que isso Ele tá preso à ponta da marreta Então qual o objetivo? Nosso objetivo é chegar no final do mapa Você cravando a marreta, você vai jogando dessa maneira Então, por exemplo, eu posso cravar a marreta aqui E colocar minha panelinha pra subir, entendeu? Aí você consegue fazer algumas coisas, tipo isso aqui Opa, entendeu? Então você tem que ir aos poucos Ir escalando e passando por obstáculos por obstáculos Então eu posso, por exemplo, aqui me arremessar Ou eu posso arremessar uma opção Se eu colocar bem na pontinha aqui Eu posso me arremessar, tá ligado? Ou eu posso ir na moralzita Então eu posso... Pera aí Tá, ok Não Eu me matei Então beleza, vai, vamos lá Pera aí Tem que fazer assim, ó Aí prende aqui Beleza, não tem muito segredo Paciência é a flor do negócio Tem hora que não tem que fazer Você tem que ficar loucão Mas tem hora que dá pra ir na moralzinha Então vamos fazer o seguinte agora aqui, ó Mano, cada desafio é um desafio, velho Esse jogo ele te ensina que desafios são feitos para serem batidos Ok 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 Calma, calma, calma Coloca pra cá, beleza Beleza, aí vamos equilibrar a panela Ele tá aqui, certo? Puxa essa parada pra fora Beleza Aí a gente vai colocar aqui na pontinha, ó Você indo na moralzinha, tá ligado? O bagulho flui, mano O bagulho flui, mano Tem hora que você... Opa, não Cravei muito em cima Aqui eu vou cravar aqui em cima Assim, ó E opa Calma, Patife Tem que cravar Meu Deus Calma Esse jogo é genial, moleque Meu amigo Consenta Beleza, a pontinha do martelo funciona melhor Beleza, se arremessamos Aqui é tranquilão Certo, ó Então a gente vai pegar aqui O... Olha só, moleque Calma Beleza Até aqui tamo, Trunks Tá, aqui já começa a ficar foda Bom, aí ele fala, né Não se preocupe Eu vou salvar o seu progresso Até mesmo os erros Tipo, é filha da puta, né Porque ele fala que vai te ferrar, né Tipo assim, mano Você não tem como fazer uma cagada e voltar Tá ligado? O jogo salva, beleza Até aqui é um momento Tudo muito... Ah, moleque Tá, tá nice Vamos com cuidadinho aqui Beleza A gente subiu Ai, 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 ai Ok, aqui é a hora que o negócio fica embaçado Por quê? Porque a gente vai ter que... Ah, moleque Fala Tem hora que você fica puto e quer acelerar Mas o segredo aqui é não acelerar muito Tipo, esse aqui até que precisa acelerar Ai, aquela casa ali é foda Porque o martelo não crava ali, tá ligado? Ele escorrega E ai, a hora que a gente tem que dar uma acelerada, certo? No! Beleza, beleza Calma, calma, patófeles Vamos fazer o seguinte Eu vou cravar ele aqui Ai, eu vou me arremessar aqui Beleza No! Não pode cravar errado, Marcelo Tá, vamos lá, mano Tem que se acalmar Então, mano Como eu falei Isso aqui é um jogo muito mais legal Pra gente jogar em live, tá ligado? Então, mano Me segue aí na Twitch Eu não sei Como eu falei O meu plano é postar esse vídeo Quando eu estiver online Mas eu não sei se eu vou estar online Na hora que eu postar esse vídeo Então Caso eu não esteja online Na hora que esse vídeo foi postado Não Porra, patito Sério O jogo Ele tem uma física muito legal E muito mais complexa do que parece Porque o machado não necessariamente me obedece Eu tenho que acertar a movimentação Tá ligado? Eu tenho duas limitações físicas aqui Uma é o braço dele Outra é o alcance do martelo Então, eu arrastar o personagem que vem louco Normalmente não vai funcionar Tá ligado? Ah, vou só arrastar o mouse e foda-se Não O jogo não obedece só o movimento do mouse Ele obedece a física do martelo Ó, essa parte aqui tá foda Porque eu preciso Preciso me arremessar pra cima Calma aí Você tá vendo? Então, tipo assim Não necessariamente eu consigo mover o mouse Pra qualquer lugar que tu quiser Isso que Deixa o jogo Desafiador pra cacete Então, vamos fazer o seguinte Devagarzinho Eu vou me subir o máximo que eu conseguir aqui Vai, 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 vai Que eu sei que vai um pouco mais Vamos, vamos, vamos Ah, não! Tá, é É, é Aqui tem que ser assim Mas não é Não vai Aqui tem que ser O arremesso Do arrombado Ah, meu Deus Eu tô falando pra vocês Isso aqui é um jogo Amigos É bom que assim Cada vez que você chega numa etapa difícil Tá ligado? E que você acostuma Que essa etapa difícil A outra etapa fica mais fácil Ah, mano Sério que eu fiz esse movimento Escroto Oh, meu Deus Oh Essa etapa do remo É foda, mano Porque, na real O mais difícil aqui É exato Moleque Tô falando pra vocês O bagulho é embaçado, tio É treta É osso É difícil Se você tá aflito Imagina aí, amigo Que tô aqui Virando a minha mão É agora, manos Vamos lá, hein Meu amigo Meu amigo Ó, aqui tem uma quina Certo? Tem que cravar nessa quina Crava Ah Toma Não Calma Calma, Patife Calma, Patife Não vamos acelerar aqui o processo Aqui vai cravar Aqui vai travar Beleza A gente vai colocar Nossa panela pra cá Não escorrega a panelinha Beleza Eu não quero ficar aqui não Eu quero cravar O martelo aqui, ó Boa, moleque Calma, 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 calma Boa Sexy hiking Caralho, eu ia confiar naquele café Aquele café Aquele café ia me dibrar muito Então vamos ver o seguinte Ó Que eu vou me jogar pra cima Beleza Ó, mano Esse movimento Ok 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 Eu voltei lá embaixo Manos É isso Então ao vivo Twitch.tv Barro Pati Vamos juntos passar Deste jogo Incrível É nóis Um beijo Espero vocês lá E tchau